A potencialidade de um pensamento está lá. No momento que eu emiti, eu quero algo, eu quero vender, quero faturar, quero bater minha neta. São infinitas possibilidades disso acontecer. Desses 60 mil pensamentos, em um único dia, 90% deles, 90% deles são recorrentes. Está no automático. Facilitamos as vias, as sequências de disparos de neurônios. E tem mais, não estamos acostumados a pensar sobre o que estamos pensando. Ou eu estou enganada. Não, não estou. É bem assim mesmo. Eu tenho 60 mil pensamentos, uma onda de infinita possibilidade pensando. No momento em que eu pensei em algo de ruim, pode colapsar. E é por isso que eu atraio as coisas ruins. Tudo bem, vamos lá. Uma informação, ou seja, isso é completamente maravilhoso. Toda essa sequência é feita pelo córtex cerebral. Lembram? O cérebro pensante. O neocórtex, que se chama de neocórtex. Essa informação chega às estruturas internas cerebrais, que a gente chama de cérebro límbico. Já ouviram falar milhões de vezes, né? E uma nova sequência de neurônios são requisitados para transformar essa informação em neuropeptídeos. Ou seja, a química do sentimento, da emoção. Tudo isso acontece lá dentro para que eu sinta amor, alegria, felicidade, prazer. Yes, consegui bater a meta. Esses neuropeptídeos, por sua vez, estimulam os centros hormonais que emitem essa informação para o corpo inteiro. O al. O que é isso? É isso que faz a gente vibrar. É quando o coração emite um sentimento, uma emoção e eu sinto no corpo inteiro. Quando a gente quer muito alguma coisa, a gente sente realmente por todo o corpo. Mas se for, é realmente assim, do dedinho do pé até a cabeça, né? Aquela, o que faz realmente o meu coração vibrar. Quando eu me arrepio, porque bati uma meta, quero isso, conseguir aquilo. E isso a gente pode chamar de frequência vibracional. É quando a gente diz assim, ó, bingo. É quando o inconsciente realmente acredita que é isso que você quer. Quando você determina a tua meta, por exemplo. Ou quando você determina assim, quero ganhar X por mês. 10 mil por mês. E você começa a pensar, e sentir, e visualizar, e sentir vivendo essa vida. O que você compraria, pra onde você viajaria. O inconsciente aceita isso como verdade. E aí que entra a frasezinha, ele diz pra você. Ahá, entendi aquilo que você quer. E aí começa a materialização. Colapsa a onda. Agora, imagina em outra coisa interessante. Pense em quânticamente. Pense em energia. Associem essa energia com um teor de informação. E desta forma, temos o cérebro preparado pra pensar, fazer e ser. Esse ser é eu sou isso. Eu ganho esses 10 mil. E com esses 10 mil eu posso jantar, passear, viajar, porque eu já sou isso. Esse é o pensamento quântico. Pensar, fazer e ser. É quando há coerência entre aquilo que eu penso e aquilo que eu imito, aquilo que eu sinto. Inicialmente, eu sinto que estou pensando. E posteriormente, nessa linha do pensar, sentir e ser. Então eu vou dar um exemplo. Vamos lá. Neste momento, você já é uma pessoa diferente do início da minha palestra. Você disparou novos neurônios. Produziu novos neurônios peptídeos. Circulou novas moléculas de emoção. Sinalizou novos genes impregnados em todo o teu corpo. Que nem isso que eu nem entrei no assunto dos genes, né? Isso a gente pode até falar em outras palestras. Aqui o nosso tempo é curto. Porém, como o nosso treinamento aqui na nossa palestra é pensamento quântico, você está começando a compreender este processo de mudança. Então não pare, porque isso realmente é demais. A partir do momento em que as fichas foram caindo e alguma coisa você pegou de tudo que eu falei, você mudou. Porque novas sinapses neurais foram criadas no teu cérebro. Eu vou ajudar mais um pouco com algumas dicas de pensamento quântico. Ou seja, como mudar o pensamento e aumentar a sua frequência. Quando eu falo de frequência, eu falo em hertz mesmo, tá pessoal? Por exemplo, uma frequência de medo, de depressão, ela é muito baixa. Eu não sei o número de cópia, porque isso é uma tabela, tá? Mas eu acho que é 30 hertz. Porém, comparado a quando você vibra na alegria, que é o que materializa coisas, nós estamos comparando, vamos supor, 30 hertz com 750 hertz. Que esse número eu tenho certeza. Por isso que a alegria materializa coisas. Frequência de cura, amor. Então, pra curar alguém ou se curar, basta amar. Isso é realmente fantástico.